Ela sabe que eu não presto e amo a cachorrada Nasci na porcaria, me criei na revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Ela sabe que eu não presto e amo a cachorrada Nasci na porcaria, me criei na revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada E é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me comprometer, isso não vai dar Por se quiser, eu vou tacar, eu vou ralar Minha amiga pra você, se tu rama Eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Minha amiga pra você, se tu rama Eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Minha amiga pra você, se tu rama Eu sinto muito, tu vai se fuder Em nome de TJ do Divulgações de Alagoas R2 Equipadora Rafael Lopes JPM Motos Equipe da mídia Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me comprometer, isso não vai dar Por se quiser, eu vou tacar, eu vou ralar Minha amiga pra você, se tu rama Eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou tacar, eu vou ralar Minha amiga pra você, se tu rama Eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Minha amiga pra você, se tu rama Eu sinto muito, tu vai se fuder Alô meu parceiro, vampeta batera Meu parceiro Júnior do Saco Tamo junto, hein